Mano, eu tive uma crise de tosse, mano. Tinha leite na garganta, cara. Escorraram no teu bogó, porra. Porra, mas foi por isso mesmo, mano. O Jean tem Covid. Inclusive, Jean, o que que deu lá? Foi sífilis? Não, o Jean tem Covid. Pra todo mundo olhar o cu dele. O Jean foi no médico e descobriu que tinha sífilis AIDS e um monte de coisa na garganta. É verdade. Não queria revelar isso, né? Mas é, pelo visto, eu tenho AIDS telepática. Por isso que estou fudido na minha mão. Passa por telepatia essa porra. Sim. Vai no médico depois, mano. Ele pode querer. Vai no médico, dá uma checada. O psycho vai no médico mesmo e descobre que estava com AIDS. Não, AIDS telepática. Aí eu posso te passar também. Você pode passar pra qualquer pessoa, tá ligado? Caralho, o mundo ia ter acabado já, eu acho.